Quanto custa anunciar no Instagram? Qual o passo a passo para você atrair clientes criando uma campanha que engaja? Eu vou responder essas perguntas e te contar quais são as três principais estratégias que você precisa aprender para começar a vender no Instagram gastando pouco. E mais, no final desse vídeo ainda tem um bônus especial sobre anúncio pago. Então vem comigo que eu vou te contar. Eu sou a Gabriela Andrade, especialista em mídia e performance, empresária e sei bem como é começar uma loja online. Tenho uma loja no Instagram e eu vou te contar o passo a passo de como você pode criar uma campanha gastando pouco. O relatório anual da nuvem e-commerce publicado no ano passado apontou que em 2020 o e-commerce registrou um crescimento de 25% comparado a 2019. E mais, além desse crescimento, no mesmo relatório o Webinx divulgou que as transações realizadas pelo celular representam um volume de 60% dos pagamentos. E de acordo com web shoppers do ano passado, os sites de busca e redes sociais são os principais caminhos para chegar até uma loja virtual. Bom, olhando esses dados e pensando em como impulsionar suas vendas, é que eu quero compartilhar quais são as três principais estratégias que você precisa aprender para começar a vender no Instagram gastando pouco. Quero começar respondendo aquela primeira pergunta do vídeo, quando eu perguntei quanto custa anunciar no Instagram? Bom, diferente das mídias tradicionais, como rádio, TV ou mídia impressa, no Instagram é você que decide o quanto você quer investir. Isso significa que você pode começar a anunciar com menos de R$100 por mês. Guarda essa informação. Agora, respondendo a outra pergunta, qual o passo a passo para começar a atrair clientes criando uma campanha que engaja? É aqui que a nossa jornada começa. Das três estratégias que você precisa aprender para começar a vender no Instagram gastando pouco, a primeira delas é o funil de vendas. Vou te dar um exemplo. Digamos que você vende produtos de skincare e que você quer que as pessoas comprem pelo seu Instagram, mas ninguém conhece seus produtos. Ou seja, o primeiro passo é gerar aprendizado e descoberto. Ao invés de você publicar só sobre determinado produto, você vai escrever assim, cinco coisas que você precisa saber para um skincare perfeito. É aqui que você começa a estimular o seu público e mostrar que existe uma necessidade que talvez ele não saiba. Nesse caso, você vai estimular uma dúvida em relação ao skincare perfeito e fica subentendido que a solução é o seu produto. Nessa fase, o visitante descobre, então, que tem a necessidade ou problema a ser resolvido, até então desconhecido. Vou deixar aqui na descrição uma ferramenta que vai te ajudar a ter ideias para criar conteúdo para essa etapa do funil. O funil de vendas é dividido em três partes e cada parte tem como objetivo facilitar a decisão de compra, ou seja, a venda. A segunda etapa é levar o seu cliente para a consideração da solução, o meio do funil. Nessa fase, sua função como empresa é dar dicas ao visitante de como ele pode resolver um possível problema descoberto anteriormente. É nesse ponto que entram os tutoriais, as dicas rápidas. Continuando com o exemplo anterior, imagine que nessa fase você publique um vídeo com o título Tudo o que você precisa saber para aplicar a ordem correta dos produtos de skincare e que ensine a ordem correta desses produtos. Assim, você gera reconhecimento do problema. Nesse caso, respondendo a dúvida, qual é a ordem para aplicar os produtos e ter o melhor resultado, certo? Vou deixar aqui na descrição um vídeo que exemplifica a construção desse material. Agora que você já gerou aprendizado e descoberta e mostrou para o seu possível cliente como ele resolve um problema, que no exemplo anterior era aplicar a ordem dos produtos, chegou a hora da última fase. Na terceira fase do funil é onde você traz os conteúdos sobre o seu produto. É aqui que você vai vender seu peixe. Exemplo, seis razões para começar a usar um hidratante facial o quanto antes. Digamos que nesse caso o seu produto seja um hidratante, ok? Dessa forma, você mostra argumentos lógicos dos benefícios reais que o uso desse produto gera. Construindo essa jornada de compra do topo do funil até o fundo do funil, criando esse storytelling, a decisão de compra é facilitada. Ou seja, os conteúdos são conectados e assim a confiança que o seu cliente tem em você já é suficiente para que nessa fase ele compre. Todo esse exemplo que eu comentei até agora com você faz parte de uma estratégia macro, conhecida como embalde marketing e pode ser aplicada direto nas suas redes sociais. Então já falamos sobre o funil e agora a gente vai falar sobre as outras duas estratégias, que são design e texto. De nada adianta construir uma lógica de conteúdos sem saber construir um bom conteúdo visual e até mesmo um texto, certo? Então eu vou te mostrar aqui alguns elementos que fazem a diferença na construção de um post. Como eu já mostrei um exemplo de produto, agora eu vou falar um exemplo de serviço. Nesse caso, uma empresa oferece um serviço de investimento de franquias. E aqui tem alguns elementos nessa peça que eu acho bom você considerar para ter um post bem bacana. A dúvida mostra nessa peça a dor do cliente, nesse caso pensando em franquias. Aqui essa frase fala diretamente com quem tem a intenção de investir num negócio de franquia, ou seja, eu direciono o assunto. A palavra razão aqui é usada para sustentar argumentos lógicos e reais que esse produto traz, ou seja, gerando autoridade para sua argumentação de venda. Outro ponto é a imagem de identificação. Nesse caso, a imagem de um aperto de mão representa o fechamento de negócio. Isso leva o seu público a se imaginar nessa posição. Lembrando que eu estou falando com quem quer investir em franquia. Então isso gera uma identificação com essa possível cena, porque é algo alcançável. Chamada para a ação. É importante deixar claro para o seu público o que ele deve fazer. Nesse caso, a peça traz um CTA. Ou seja, a venda parece ser realizada sobre consulta. Isso envolve o atendimento de um possível vendedor. Então, levar o cliente até um site ou um canal de atendimento é necessário, e é fundamental deixar isso claro na peça. Assim, seu cliente sabe qual é o próximo passo. Quinto e último ponto. A sua marca. É importante mostrar a sua marca? Claro que é, mas sem exagero. Por isso, deixá-la no canto inferior direito pode ser uma boa escolha, pois o nosso olhar já está acostumado em reconhecer elementos nessa posição. É importante lembrar que o consumo de vídeo online já é maior do que os posts estáticos. Contudo, não podemos descartar esse formato. E sim, você pode começar pelos posts estáticos. E conforme vai melhorando a sua estratégia de conteúdo, você vai acrescentando vídeo. Mas lembre-se, esse momento um dia vai chegar. Então, se você quiser saber mais sobre vídeo, aqui na comunidade tem vários conteúdos que falam a respeito e podem te ajudar. Com uma estratégia de fúnel de vendas, considerando a construção de conteúdo em todas as etapas, e somado a isso, um bom design, um bom texto, inclusive textos de legenda, Você, sem dúvida, vai fomentar e estimular a interação do seu público-alvo com a sua marca. E isso nada mais é do que o famoso engajamento. É o que queremos, não é mesmo? Não! Queremos é vender, certo? Então, já que você chegou até aqui, vou falar de como você pode acelerar o ganho de engajamento da sua marca e, consequentemente, acelerar as suas vendas. Chegou a hora do bônus, anúncios pagos. Lembra da estratégia do fúnel? Imagine que você construiu a estratégia para cada etapa, só que você quer estimular que a primeira etapa tenha mais engajamento, mais pessoas comentando, mais conteúdos, mais compartilhamentos, mais dúvidas sendo geradas. Agora, lembra daqueles R$100 que eu comentei no início do vídeo? Então, você pode começar investindo esses R$100 no seu conteúdo topo de fúnel, mas também você pode começar a investir direto no fundo de fúnel e, adivinha só, com os mesmos R$100. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre anúncio pago e como você pode investir no Instagram, comenta aqui no vídeo, que aí a gente vai preparar um outro material e um bate-papo sobre esse assunto. Mas, olha só, eu vou deixar aqui na descrição uma ferramenta que é a que a gente usa para fazer anúncio para você começar a conhecer. Então, vamos relembrar alguns pontos importantes. As três estratégias são fúnel de vendas, design e texto. Lembre-se que para fazer isso acontecer, você não precisa investir, basta usar as ferramentas certas. Então, eu vou deixar aqui na descrição algumas ferramentas que vão te ajudar a construir cada etapa, criando campanha do zero, criando títulos chamativos e criando uma estratégia sólida de embalde marketing. Então, eu espero que essas informações tenham acrescentado ideias para a sua estratégia de marketing e que você possa começar em breve a vender no Instagram, gastando pouco e de forma inteligente. Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.